Olá, eu sou o Leandro Cabido, jornalista em comentários esportivos. Já convido vocês para deixarem o seu like, se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. Bom, hoje eu trago para vocês uma análise um pouco diferente. Eu vou falar aqui sobre o documentário que o Netflix lançou em fevereiro sobre o Pelé. O documentário que se auto-intitula Pelé foi feito por dois britânicos e esses dois diretores foram responsáveis também pela série Tudo ou Nada, do Amazon Prime, que contou a história, a saga da seleção brasileira, do Tite, em 2019, na conquista da Copa América. Aliás, também é uma série muito boa, vocês deveriam ver. Bom, falando especificamente sobre essa série do Pelé, é uma série que eu posso dizer que ela é controversa. Politicamente falando, ela é controversa também, mas fatos são fatos. Então, eu não vou entrar aqui na discussão do lado, o exato que o Pelé deveria estar ou que ele não deveria estar. Vocês vão ter que ver o documentário para ter uma análise um pouco mais completa sobre isso que eu vou dizer agora. Agora, eu não vou dar spoiler, eu vou tentar fazer um overview, de fato, sobre o que é o documentário, mas é um documentário que, apesar de controverso em alguns momentos, eu gostei bastante. É um documentário que mostra muito o que foi o Pelé no contexto do Brasil durante as décadas de 1960 e 70. Claro, pega o finalzinho ali na década de 50 também, mas foi muito pouco, né? O Pelé, ele, como vocês já sabem, na história de trás para frente, aos 17 anos, ele foi convocado na seleção brasileira. Foi o grande nome da seleção na Copa de 58, com gols na decisão sobre a Suécia. Em 62, ele machuca. Em 66, ele também machuca. Em 70, aí mostra coisas mais inéditas sobre o seu preparo mental para disputar aquela que seria a sua última Copa do Mundo. Mas era um momento muito problemático no Brasil, né? Tivemos aí o golpe em 1964. Ah, vocês vão falar que não foi golpe? Enfim, não interessa. Eu estou falando que foi golpe. Em que os militares tomaram o poder e, na verdade, exigia-se muito que o Pelé tivesse uma posição política, né? Uma posição política em que ele fosse, talvez, contra a ditadura, talvez levantasse a voz mais contra o racismo. Mas a verdade é que, e isso mostra muito claramente no documentário, é que naquela época não se tinha notícias como a gente tem hoje. Então, o Pelé, na verdade, na minha opinião, ele foi um grande instrumento da ditadura militar para fazer com que a seleção brasileira fosse uma grande marca dessa ditadura, né? Usado como propaganda mesmo. E é muito difícil questionar um posicionamento daquele que não tinha todas as informações. É claro que você tinha uma informação ali, uma informação aqui, mas o Pelé e os próprios jogadores do Santos contam no documentário que era difícil saber o que estava acontecendo no Brasil. E era difícil mesmo. Você tinha que esperar o dia seguinte para ler os jornais. A gente não sabe se os jornais estavam no calor da censura, então ficava muito difícil saber em quem acreditar naquele momento. Bom, do ponto de vista esportivo, é um documentário muito bonito. É um documentário que remasteriza alguns grandes momentos da seleção brasileira, tanto de 70 quanto da de 62, a de 58. É maravilhosa. Você vê os treinamentos preparatórios para os mundiais. Então, muito legal. Um documentário realmente imperdível para quem gosta de futebol, para quem gosta de contextualizar a política com o futebol. Tem esse papo, né? Muita gente acha que não tem que misturar e tal. Eu não vou entrar nesse mérito neste momento. Mas é muito legal como o documentário trata algumas situações que na época eram bem discutidas e são levadas à tona com produtos como este. Aliás, falando do termo produto, é um produto claramente feito para o público do exterior. Não temos nenhuma grande novidade em relação ao contexto histórico. É mais para situar os estrangeiros em relação à figura mítica que é o Pelé. Aliás, o Pelé faz algumas entrevistas para esse documentário. Ele pega uma caixa de engraxate, o que é muito legal, fazendo batuque. Para quem não sabe, o Pelé foi engraxate na infância, né? Então, muito legal. É um documentário que vocês precisam ver. Não só esse documentário do Pelé, mas como eu falei também, o Tudo ou Nada da Amazon Prime, que fala a história da seleção brasileira na Copa América de 2019. Então, a gente tem aí muito material para poder ver, analisar e se divertir vendo. Aliás, o Pelé, os gols que o Pelé faz nas Copas, principalmente na de 58, os não-gols que ele não fez, né? Obviamente, é na Copa de 70 também, com uma pegada um pouco mais remasterizada, né? Uma pegada um pouco mais bem produzida, né? Daquelas imagens que a gente está acostumado a ver. Então, muito legal. Tem muito conteúdo inédito também. E eu acho que todo mundo devia ver. Porque existe uma discussão, para mim, tão infundada em relação a quem é o maior da história, que às vezes a gente esquece que o Pelé, por exemplo, é o único tricampeão mundial de futebol. A gente esquece que ele foi campeão do mundo aos 17 anos. A gente esquece que o rapaz de três corações fez mais de mil gols. E aí, levanta-se essa discussão, né? Para mim, infundada em relação a quem é o maior da história, quem é o maior de todos os tempos. Cada atleta teve o seu período, teve a sua marca, teve o seu tempo. Mas, para mim, o Pelé, ele é inconfundível. Ele é inalcançável. E se tiver alguém para discutir com ele, é o Maradona. O resto, para mim, está embaixo. O Pelé é tricampeão do mundo, como eu já falei. Um cara que foi campeão pelo Santos Mundial também, duas vezes. Foi campeão no Maracanã. Fez o milésimo gol no Maracanã. Então, não dá para questionar o tamanho que é o Pelé, né? O Pelé que já era midiático naquela época, sem redes sociais. Eu fico imaginando o Pelé hoje com tanto de coisa em volta dele e com a velocidade de informação acontecendo. O Pelé, sem dúvida nenhuma, é o grande astro da história do futebol mundial e merece todas as celebrações possíveis ainda em vida. Então é isso. Fala cabido com vídeos novos todos os dias. Até a próxima. Tchau.